Olá, crianças, famílias, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para esse mês de outubro e novembro, o Departamento de Educação Infantil, e hoje aqui com vários colaboradores de outros departamentos, estamos propondo para que vocês e suas famílias trabalhem com a gente um pouquinho sobre o resgate de brincadeiras. E você, mamãe e papai, do que já brincaram? Elástico, corda, bambolê. Vamos brincar com a gente? Venha! Cabo de Guerra! Nossa, Prof. Ellen, que lindo esse rio! Como é o nome dele? Prof. Mi, essa aqui é a Represa do Rio Passaúna. Aqui que é a famosa Represa do Rio Passaúna, Prof. Ellen. Isso, é aqui mesmo. Você sabia que o nome original dessa Represa veio da língua tupi Apahuna? Apahuna? Que quer dizer Homem Negro. Nossa, Prof. Mi, eu não sabia! Sim, Prof. Ellen. E depois ele foi batizado de Rio Passaúna. Passaúna? Também. E anos mais tarde foi rebatizado para Rio Passaúna. E, Fimi, eu só sabia que o Rio Passaúna é muito grande. Ele passa por três municípios. Araucária, Campo Largo e Curitiba. E é o rio mais limpo da Grande Curitiba. Nossa, que legal! Eu não sabia. E vocês, crianças, sabiam? Ô, Prof. Ellen, vai demorar muito para a gente chegar? Ai, está um pouquinho longe ainda. Mas você sabia que os avós da Marli vieram lá da Ucrânia? Nossa, Prof. Ellen, que demais! A Ucrânia, eu li que é o segundo maior país da Europa e que faz muito, muito frio lá. Sim! Você me disse que os avós dela vieram de lá? Uhum, vieram. Como será que eles vieram ser tão longe? Não sei, Prof. Mi, vamos perguntar para ela. Vamos! Vamos! A nossa convidada está lá esperando a gente. Será que a Marli já chegou? Não sei! Mas que legal esse lugar, Prof. Ellen! Prof. Ellen! Você sabia que aqui é um memorial polonês? Prof. Mi, parecem pianos. Tem dois pianos. O piano é muito alto aqui, Prof. Ellen. Muito alto, Prof. Ellen! Eu tenho medo de cair. Não, não vai cair não. É só ficar no parapê. Olha, Prof. Mi. Olha lá o rio, Prof. Ellen. Sim, lembra que a gente estava lá pertinho dele agora a boca? Uhum! Nossa, Prof. Ellen, aqui que eu tenho que segurar? Isso, para não cair. Então tá bom. Onde que está a Marli, Prof. Ellen? Não sei, vamos ver se ela está ali. Vamos! Que lindo! Você viu, Prof. Ellen, que lugar bonito! É muito alto! A Marli! Oi, Marli! Oi, Marli! Tudo bem? Tudo bem? Oi, Marli! Tudo bom! Olha, Prof. Ellen, aquela represa que você estava me falando. Isso! É ela mesmo! Que legal, Marli! Dá para ver aqui em cima! Muito legal, não é? Nossa! Marli, a Prof. Ellen me contou que os seus avós vieram lá da Ucrânia, é verdade? Exatamente! Ela falou a verdade para ti. Eles vieram da Ucrânia, num navio, há muito, muito tempo atrás. Eu sou descendente de ucrânianos. Nossa, de navio? Um navio bem grande? Bem grande. Mais de um mês de viagem. Ah! Um mês? Um mês. E como que era o nome dos seus avós, Marli? Era Gregório Bodna, Iena Bodna e Simão Lieber Jaramisky. Que legal! Ô, Marli, Marli! E do que vocês gostavam de brincar quando vocês eram crianças? Ah, eram muitas brincadeiras legais, mas a mais divertida era esconde-esconde. Esconde-esconde! Eu adorava brincar de esconde-esconde, Marli! Exatamente! Como que vocês brincavam? Nós tínhamos um banhão bem grande no nosso terreno, aí na esquemunia, com os colegas em volta, e ia todo mundo brincar de esconde-esconde. Só que o meu pai sempre descobria, porque a gente acabava se escondendo dentro dos tambores, onde ele armazenava feijão, trigo, não dava muito certo. Mas era a melhor brincadeira que tinha na época. Ah, legal! Será que as crianças gostam de brincar de esconde-esconde, Profélia? Ah, eu não sei. Vamos ver a Melissa e o Pedro brincando? Vamos! Cadê a Melissa? Cadê a Melissa? Achou! Cadê a Melissa? Cadê a... Achou! Cadê a Melissa da mamãe? Cadê a Melissa? Melissa, cadê você? Cadê a... Achou! 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 Cadê a Melissa? Melissa! Cadê a Melissa? Eu tô te vendo! Achou! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Prontou, não? Aí não deu! Vai não contar agora. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez, sete, oito, nove, dez, sete, oito, nove, dez, sete, oito, nove. Como é que você encaixou? O brincadeiro Pedro vindo da missa Vamos nós, você vai brincar? Vamos! Opa! O arbaixo? O arbaixo! Eu conto! Eu conto! Eu conto! Eu conto!